E aí pessoal, tudo bem com vocês? Kini Jack na área para mais um vídeo. Pessoal, eu estou gravando este vídeo porque tem alguns subscritores que não estão conseguindo de maneira nenhuma, tem subscritores que estão a dizer que até estão a tentar aí 3 dias seguidos ou 4 e não têm conseguido mudar o IRC Bandido, ok? Então vou manter aqui o vídeo acelerado pessoal e reparem que esta é a primeira sessão em que estou, eu vou trocar de sessão duas vezes, só na terceira sessão é que eu vou conseguir mudar o carro, ok? Não pula o vídeo, tem uma nova dica aí para quem ainda não conseguiu mudar o IRC Bandido, ok? Tenho aí uma nova dicasinha, pode ser que dessa forma vocês consigam, portanto, mantenham aí o foco no vídeo, há partes que vão estar aqui aceleradas, as outras partes eu vou desacelerar, ok? O processo é o mesmo pessoal, é a primeira vez que eu nasci no bunker, portanto, tenho aqui umas 3, 4 vezes nesta sessão, não deu, vim aqui, vejam ali a restauração que tenho ali no bunker, no bunker da fazenda, vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou pôr última localização dentro da arena e vou estar encontrando uma nova sessão pessoal, ok? Vou trocar o traje e vou estar encontrando uma nova sessão. Vejam aí, esta é a conta, é a conta farforjado, é a conta do sorteio aí para os 500 inscritos, estamos quase lá pessoal, bora lá, estamos mesmo quase lá, já tem aí também alguns trajes mod, vários carros mod, todas as instalações compradas, portanto, neste personagem, como no segundo personagem, neste personagem temos também a coleção completa lá no complexo, Avenger, todos os veículos com a estampa dólar, aí, mais tarde eu vou estar apresentando essa conta para vocês, vou estar mostrando aí todo o conteúdo da conta. Pessoal, já encontrei uma nova sessão novamente, volto para dentro da arena e continuem a insistir, não desistam, há que insistir que o glit uma hora ou outra vai sair pessoal, ok? Não adianta estarem a tentar 5, 10, 20 vezes na mesma sessão pessoal, façam 3 vezes, ao máximo 4, se não conseguirem a quarta, troquem de sessão porque a sessão não me presta, ok? Vejam aí que estou tentando novamente nesta sessão e nada, ok pessoal? Não pulem o vídeo, tem uma dica muito importante aí, pouco antes do meu RC bandido, mudiar, ok pessoal? Para quem ainda não conseguiu, pode ser que consigam desta forma, certo? Mais uma vez, vou encontrar uma nova sessão pessoal. Pessoal, eu levei 21 minutos para mudar uma RC bandido, ok? O vídeo está com 7 minutos e 36 segundos, porque eu acelerei várias partes, não dei cortes nenhum, para vocês verem que nem sempre é como os youtubers mostram, que as coisas mudaram à primeira, não, é mentira, nós também tentamos várias vezes e às vezes, quando obtemos resultados, é sempre uma trabalheira, porque, ao fim e ao cabo, mano, isto são glitches, funciona mesmo assim, as sessões, por vezes há outros jogadores a fazer glitches em sessão pública e as sessões não ficam tão boas, ok? Bem pessoal, já novamente aqui nesta sessão, ele também não vai mudar de primeiro, ok? Só à terceira, é que ele vai mudar, ou à segunda, portanto, aqui novamente vou solicitar um serviço de Simeon Pessoal, a dica é o seguinte, aqui nós vamos, portanto, eu vou solicitar novamente mais um serviço de Simeon aqui Vamos encostar o RC Bandito Ele não vai mudar ainda, por isso vou dar aqui mais uma aceleradela Pessoal, ok? Bem, vamos fazer o seguinte pessoal, para quem ainda não conseguiu mudar o RC Bandito com este método, que tem que ir daí Vamos fazer o seguinte, vocês vão Fazem a modificação do carro, tal e qual, o processo aqui é todo o mesmo Vamos até o RC Bandito Vamos estar levantando o telefone aí Options, vamos abrir o serviço de Simeon lá no, toda aí Options lá no fundo, solta o Options, clique X, tem que ouvir o TUC do telefone, ok? Aqui, GTA Online, serviços de jogar serviços, criados pela Rockstar, missões E vocês vão aí em qualquer missão aí, ok? Pessoal, a tela escureceu, duas vezes o botão PS, sigam o vosso amigo aí, ok? Vão chegar cá em cima Aqui, acho que vai demorar para carregar o serviço de minha amiga, eu vou pôr aqui para hospedar, ok? Vocês chegam aquela pessoa lá com o modo de mira de frente Aqui já me apareceu o lobby, vejam que demorou muito para carregar e a sessão do meu amigo Nem carregou, eu vou dar a join outra vez Cancelo e seta para a direita sem parar Não deu, vejam aí Bem pessoal, agora sim, eu vou vos mandar aí Aquela dica que eu estava a falar ainda há pouco, ok? Pessoal, a dica é o seguinte, vocês quando chegam lá em cima as nuvens Vão a receber o alerta, se tem a certeza que querem sair da sessão Vocês não confirmam o primeiro Dão novamente duas vezes o botão PS e vão seguir o amigo outra vez, ok? Vai vir o segundo alerta logo de modo de mira Vocês já começam a apertar seta para a direita, seta para a direita e depois cancelam, ok? E continuam sempre a apertar seta para a direita Ok pessoal? Vejam aí como é que eu vou fazer O Hotel RC Bandito Abro o convite do Simeon, todo no telefone Options lá no fundo, solto Options, clique X GTA Online, Serviços Jogar Serviços, Criados pela Rockstar Missões E agora aqui pessoal, assim que escureceu a tela duas vezes o botão PS Segue o vosso amigo, ok? Aqui, clique para hospedar Quando vier o primeiro alerta, eu não aceito Dou duas vezes o botão PS Vai vir o alerta de modo de mira Vejam ali que apareceu logo a máquina ali da Coca-Cola Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita E já foi pessoal, ok? Não esquecendo pessoal Quando vier o primeiro alerta, se tem a certeza que quer sair da sessão Vocês não confirmem Vocês dão duas vezes o botão PS E dão um join no amigo novamente Ou naquele membro da comunidade com modo de mira diferente Vai vir rapidamente o alerta de modo de mira Vocês começam logo a apertar seta para a direita, seta para a direita E clicam em cancelar o modo de mira, ok pessoal? Não se esquecendo Metam aí os explosivos no vosso RC Bandito Se ele não tiver Porque acho que ele com os explosivos mudei é melhor, ok pessoal? Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço a todos vocês E até mais pessoal Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau